Olá, meu amor, meus amigos estão comigo. Olá, meu amor, por favor dançam algo para mim. Olá, meu amor, meus amigos estão comigo. Olá, meu amor, por favor dançam algo para mim. Olá, meu amor, meu amor, por favor dançam algo para mim. Olá, meu amor, por favor dançam algo para mim. Obrigado.